Oi gente do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, essa live aí teve no Instagram. Se você não me segue, me segue lá, é Franciel Carvalho. Eu sempre deixo o link do meu Instagram nos comentários, tá? Eu tirei o esmalte dessa unha aí, dessa unha pequenininha. Eu tinha tirado o esmalte uma meia hora antes desse vídeo e eu vou cuidar das minhas unhas, gente. Vou hidratar e afastar as cutículas, vou usar esse amolecedor de cutículas aí da Corpo Dourado, que eu estou amando usar ele. Vocês sabem, né? Quando eu compro uma coisa, eu uso um pouquinho, aí eu vou intercalando com as outras. Mas eu tô amando esse produtinho aí. E ele foi 5 reais, gente. Eu borrifei água nas minhas unhas e vou aplicar o produto pra ele amaciar as cutículas e hidratar as unhas também. Eu não faço a remoção das cutículas e essa parte é muito importante na hora do afastamento e tirar o excesso de cutículas com a espátula, tá? Eu não uso alicate. E esse é isso. Se vocês quiserem ver, gente, a live completa tem várias diquinhas que eu respondo vocês, eu respondo os seguidores e eu tô tirando as dúvidas também. Daí eu mostrando o esmalte que eu vou aplicar na outra mão. Ele é muito lindo, da Latica. Meu primeiro esmalte da Latica, na verdade. E vai ter vídeo aqui falando sobre esse esmalte aí maravilhindo. Eu já digo uma coisa, ele é muito bom, gente. Ele cobre super bem. E vamos lá, gente. Eu falo demais, gente. Que horror. Mas é isso aí. Eu tô usando esse afastador de madeira, mas vocês podem estar usando o que vocês quiserem. Lembrando que não pode compartilhar produto. Não pode compartilhar, né? Me perguntaram se eu tirava minha cutícula. Eu disse que não, que eu só hidrato. E afasto. E aí, minha pontinha quebrou da minha unha. Mas eu consertei depois com a lixinha. Gente, eu faço isso toda semana. Vocês estão cansados, né? De ver isso. Mas é porque eu gosto de mostrar o desenvolvimento das minhas unhas durante a semana. Então, se você está chegando aí, eu estou mostrando o desenvolvimento das minhas unhas. Vídeos semanais. E espero muito ajudar vocês, tá? Que isso super me ajuda. Eu tô mostrando os produtinhos, né? Os equipamentos e tal. E vou afastar minha cutícula, tá? Lembrando que eu fazia isso com palito de dente. Pra quem não tem. Eu demorei... Nossa, eu demorei muito pra me comprar uma espátula de afastar cutícula. E eu fui afastando minha cutícula, gente. Simples com palito de dente. Aí depois eu comprei o de... O de... Da minha mãe, né? Que ela tinha de laranjeira. O palito de laranjeira. Mas também já... Já usei o de... O de plástico também. Então vocês podem estar afastando a cutícula de vocês com o que vocês tiverem em casa. E funcionam também. Lembrando que eu afasto minha cutícula somente uma vez na semana. Que é essa parte que eu faço aí. Onde eu hidrato. E afasto as minhas cutículas. E se você é novo aqui. Tem vários vídeos. Legais. Vários dicas. De rotina que eu faço nas minhas unhas. Que pode estar te ajudando. Lembrando que essa hidratação nas cutículas e da unha. Ajuda bastante no ressecamento. Principalmente nas unhas que quebram nos cantinhos, tá? Isso ajuda muito, 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 muito. E principalmente se vocês fizerem as unhas de vocês durante a semana. Uma vez na semana. Hidratando aí. Todas as semanas. Usando produtos fortalecedores. Óleos e cremes. E ceras também. Vai ter mais vídeos aí. Onde eu mostro direitinho os meus produtos. Os produtos novos que chegaram. Como é que eu uso e tudo mais. Vocês viram aí, gente. As minhas cutículas. Tá até um pouco em crescidinha. Mas... Enfim. Hidratando as cutículas de vocês. Também é um vídeo de acompanhamento de crescimento dessa mão. Quem viu aí o dia que eu cortei, né? Eu cortei dia 2 de dezembro. E já tá desse tamanho. Eu já lixei, né? Já lixei algumas vezes. Pra deixar o formato mais quadradinho. E é isso aí, gente. Eu afasto a minha cutícula. Zero. Alicate aqui. Super tranquilo. E me conta aí se você ainda tira a sua cutícula. Se você não retira a sua cutícula. E se você que retira a sua cutícula. Você hidrata as suas cutículas todos os dias. Porque quem retira a cutícula, gente. Tem que hidratar as cutículas. Mais redobrado ainda. Algumas manicures recomendam que vocês hidratem as cutículas de vocês. Que ajudam também na facilitação de remover as cutículas. Enfim. E também pra não ficar tão ressecado, né, gente. Vocês estão tirando aí uma camada protetora da unha. E tem que hidratar muito. A menina perguntou sobre o sérum da Anitta, né? Eu expliquei. Que eu tava usando. Eu ainda não tenho, né, uma opinião formada sobre ela. Porque eu estou usando mesmo só pra usar. Porque eu não tô fazendo um teste de fortalecimento. Ou crescimento dela. Como eu tenho muitos produtos. Eu não posso mais fazer o teste. É específico de tal produto. Mas é isso aí, gente. Eu super recomendo que vocês comprem. Ele é muito bom. Ele rende bastante. Em questão mesmo de hidratação. Ele dá uma hidratada boa. Hidratada legal. Mas o meu preferido. Vocês já sabem, né, gente. Mas vai ter revivo aí. De resenha de vídeo sobre esses produtinhos aí. Mas também vocês vão... Vocês estão vendo, né, gente. Toda vez que eu faço as minhas unhas. Vocês vão verem qual produto que eu tô usando. Durante as semanas. E eu não tô mais presa em um produto assim de cuidados. Eu tô fazendo assim, intercalando vários produtinhos. Pra não estragar também, né. Porque eu tenho muitos produtos. E se você tiver um produto, faça o teste dele. Que vai dar certo. Aí eu tô lixando a partezinha que deu uma quebradinha. Eu nem sei onde foi que eu bati minha unha, gente. Eu fui ver se vale bem. Minha unha tá quebrada. Só a pontinha. Eu nem vi. Nem percebi. Na verdade, eu percebi. Antes de tirar o esmalte. E eu só lixo as minhas unhas quando há necessidade. Porque não há necessidade de lixar. Não é mesmo. Ela é forte, então. Não há necessidade. Eu tô lixando com a lixa fina. Porque eu não quero diminuir o tamanho, tá. Eu só quero dar acabamento. Nas minhas unhas. E me fala aí qual produto que você está usando. Que tá te ajudando aí. Nessa parte de desenvolvimento, crescimento e fortalecimento das unhas e cutículas. Hidratação também. Que eu ficarei muito feliz em ver o comentário de vocês. Eu já fiz o afastamento da minha cutícula. Eu tô limpando a minha unha. Sempre quando eu retiro o esmalte. Eu não pinto, tá. Eu hidrato elas. Então, eu afastei minha cutícula antes. Mas, beleza. Eu vou hidratar as minhas unhas hoje. Que era domingo. E quando eu tiro o esmalte, eu hidrato bastante. Então, eu vou passar o serum fortalecedor. Nas minhas unhas e cutículas. Que vai estar me ajudando aí na hidratação. Eu mostrei outra opção de serum também. Mas, isso vai pra outro vídeo, tá, gente? Tô mostrando também olhos fortalecedores. Que é pra vocês terem opções. Aí, eu vou aplicar na minha cutícula. Na minha unha. É bem simples. Eu gostei. No começo, eu não gostei muito desse aplicador. Da Anitta. Mas, depois eu comecei a gostar. Que fica bem legal a aplicação. Não abusa, assim, tanto. Mas, usem individual, tá, gente? Esse produtinho, assim. Se vocês quiserem usar, compartilha. Pode também. Mas, é muito bom. E eu passei na minha unha. E vou esfregando bem. Como eu quero que ela hidrate bem. Eu não vou espalhar o tanto certo. Pra ela poder hidratar. E nutrir. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. E comenta aí se você gostou ou não. E me dá dicas também de vídeos que eu posso estar fazendo aqui. E é isso aí. Um beijo. E até mais. E aí E aí Obrigado.